Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, olha que lugar lindo gente, essa é a querida Serra Talhada no meu Pernambuco, ó a TV Vaqueira aqui trazendo essas imagens pra todos vocês, hoje o dia tá maravilhoso, tá tudo azul, a Lagoa da Borborema aqui tá linda, a Serra também ali ao fundo, a gente que tá aqui bem às margens da BR-232, sentido ali, sentido salgueiro, ó gente, vamos dar um giro aqui pra você ver como é bonita essa região, todos vocês que estão sempre acompanhando aí o trabalho da TV Vaqueira, vendo aí as paisagens do nosso sertão, vendo as Serras de Serra Talhada no meu Pernambuco, ó e ali descendo pra Recife ao BR-232, essa aqui é a Serra Talhada com 100 mil habitantes, cidade bonita, cidade que tem cultura, né, a cultura aí do chachado, é uma cidade muito importante que tem em média aí 100 mil habitantes, num sertão do Pajeú, do Rio Pajeú aqui em Pernambuco. Então a todos vocês que tá sempre acompanhando o nosso trabalho, vai vendo aqui a Serra Talhada, ali é o centro, a igreja, deixa eu dar um giro aqui bem rapidinho aí pra todos vocês, pra gente encerrar esse vídeo, mandando aquele abração e convidando a todos, né, a estar nos seguindo no nosso YouTube e também no nosso Instagram da TV Vaqueira. Olha a gente que vista linda, a linda Serra Talhada, no meu Pernambuco. Tchau gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.